Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre flexão dos substantivos, como se dá a flexão em gênero e número dos substantivos. Por serem palavras variáveis, os substantivos podem flexionar em gênero, em número e em grau. Recordando um pouco do que é substantivo que vocês viram nas aulas passadas, nas aulas anteriores, que o substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, pessoas, nomes próprios. E agora a gente vai ver como é que flexiona o substantivo quanto ao gênero. Quanto ao gênero, os substantivos podem ser classificados em masculinos e femininos. Temos por regra que todo substantivo masculino é caracterizado pela desinência O e todo substantivo feminino é caracterizado pela desinência A. No entanto, nós temos algumas exceções com relação a essa desinência. Nem todos os substantivos masculinos vão terminar em O, como por exemplo, líder, telefonema, amor. Então, podemos definir o substantivo como do gênero masculino se ele vier anteposto, se vier anteposto a ele, o artigo O. Como por exemplo, o gato, o homem, o amor, o líder, o telefonema. Então, é o artigo, nesse caso, que vai determinar se o substantivo é masculino ou se ele vai ser feminino, flexioná-lo quanto ao gênero. No caso do gênero feminino, ele vai seguir o mesmo raciocínio do masculino. O que vai determinar se o gênero é masculino ou feminino é o artigo anteposto ao substantivo. Então, os substantivos femininos são as palavras que têm anteposição do artigo A, como por exemplo, a gata, a mulher, a pessoa, a criança. Então, para fixar, nem sempre a desinência no final do substantivo vai determinar o gênero dele. Como nós vimos aqui, temos vários substantivos que têm desinência O e nem por isso ele é um substantivo masculino. Então, o que vai determinar é o artigo que vai vir anteposto a esse substantivo. Nós temos também, com relação ao gênero, os substantivos uniformes e os substantivos biformes. O que são esses substantivos? Há, contudo, uma distinção a ser feita entre os substantivos biformes e os uniformes. Substantivos biformes são os que apresentam uma forma para o masculino e uma outra forma para o feminino. Como, por exemplo, eu tenho menino para o masculino e menina para o feminino. Os substantivos uniformes vão apresentar uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ele é um substantivo que pode ser usado para os dois gêneros, tanto para o homem quanto para a mulher, tanto para o masculino quanto para o feminino. Como, no caso dos exemplos, criança, eu tenho aqui a criança, que é usado tanto para o menino ou para a menina. Tenho no caso do artista, que eu uso também para a mulher ou o homem, pode ser o artista ou a artista. E eu tenho, no caso do testemunha, que pode ser usado também para o masculino quanto para o feminino. Então, eu tenho aqui exemplos de substantivos uniformes, que é utilizado para ambos os gêneros. No entanto, é por intermédio do artigo que nós classificamos se o substantivo de dois gêneros, ele é masculino ou ele é feminino. Como, por exemplo, eu tenho aqui o estudante. No caso estudante, eu tenho aqui mais um substantivo que ele é comum de dois gêneros, porque ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai determinar se aquele substantivo vai se referir ao masculino ou ao feminino é o artigo. No caso, o estudante, estou me referindo a um substantivo masculino. Ou a estudante, o substantivo feminino, por conta do artigo. Além disso, é através do artigo que também podemos definir o significado do substantivo. Como um exemplo, eu tenho aqui o cabeça, que eu posso também assumir não só apenas o significado, mas mais de um significado. Quando eu boto o artigo masculino antes do substantivo, o cabeça, o significado quer dizer que eu estou me referindo a um líder. Mas quando eu coloco o substantivo feminino à cabeça, eu já estou me referindo aqui a uma parte do corpo. Então, o artigo, ele tanto determina o gênero, como ele também pode determinar o significado do substantivo. Para a gente compreender um pouquinho sobre a flexão do substantivo quanto ao gênero, vamos resolver essa questão. Dê o feminino dos substantivos a seguir. A. Juiz. B. Ator. C. Duque. D. Ladrão. E. Conde. E. F. Imperador. Cada um deles, nós vamos colocar o feminino de cada uma dessas palavras. No caso de juiz, o feminino, juíza. Ator. Atriz. Duque. Duquesa. Ladrão. Ladra. Conde. Condessa. Imperador. Imperatriz. Agora nós vamos ver um pouco sobre a flexão dos substantivos quanto ao número. Vimos que ele pode flexionar quanto ao gênero e também pode flexionar quanto ao número. Quanto ao número, os substantivos podem ser flexionados em singular ou plural. O indicativo de um substantivo no plural vai ser a terminação S. Como no exemplo, o colega singular. Os colegas plural. Então o S, ele é o indicativo da terminação sempre que o substantivo está no plural. A menina. As meninas. Então vocês percebem aqui que eu tenho um substantivo flexionado quanto ao gênero, a menina. E quando eu falo as meninas, eu tenho aqui quanto ao gênero é feminino e quanto ao número é plural. Porém, há algumas particularidades também no que diz respeito ao plural do substantivo. Vamos ver alguns exemplos. No geral, os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL, troca-se sempre o L por IS. Como no exemplo. Eu tenho aqui JORNAL, terminado em AL, quando ele vai para o plural ele fica JORNAIS. PAPEL, PAPEG. BARRIO, BARRI. ANZOL, ANZÓIS. AZUL, AZUL. Tenho também os substantivos terminados em R e Z, que são acrescidos de ES para o plural. Como por exemplo, AMOR, AMORES, LUZ, LUZ. Caso o substantivo terminado em S for uma PROPAROXÍTONA, o plural ele será invariável. Caso seja OXÍTONA, ele vai acrescentar ES. Como no exemplo, ONUBIUS, nós temos aqui uma palavra PROPAROXÍTONA. Então, quando eu boto ele no plural, ele permanece o mesmo, ONUBIUS. Eu não vou acrescentar. Ele serve tanto para o singular quanto para o plural. Ele é invariável. Já no caso de um OXÍTONA, eu vou acrescentar ES quando ela for terminada em S. Como no caso, PAÍS, no plural, PAÍSES. Tenho também os substantivos terminados em N, que eles formam o plural em ES ou em S. Como por exemplo, ABDOMEN, no plural fica ABDOMENS. POLEN, no plural fica POLEN. Os substantivos também terminados em N, eles vão formar o plural em ENS. EXEMPLOS, HOMEM, no plural, HOMENS. VIAGEM, no plural, VIAGEM. Temos também os substantivos terminados em X, que são invariáveis no plural. Quando eu digo TÓRAX, no singular, no plural permanece também o TÓRAX, ou se eu me referir a mais de 1, a mesma coisa. Não tem alteração quanto a flexão de número. XEROX, a mesma coisa, tanto para o singular quanto para o plural. Os substantivos terminados em ÃO vão ter 3 variações para o plural. Pode ser ONS, ANS e ÃO. Como por exemplo, eleição, o plural, eleições. PÃO, PÕES. CIDADÃO, CIDADÃO. Então, nós temos esses 3 tipos de terminação. Quando eu falo que nós temos essas 3 terminações, nas palavras terminadas em ÃO, não quer dizer que todos eles vão, podem ter qualquer uma dessas terminações, não. No caso de eleição, é eleições, somente. PÃO, PÕES, o plural. E CIDADÃO, CIDADÃO. Nós vamos ver agora um pouco sobre a flexão dos substantivos quanto ao grau. Vimos que ele flexiona quanto ao gênero, quanto ao número e também quanto ao grau. Quanto ao grau, os substantivos podem variar entre o aumentativo e o diminutivo. Os graus aumentativo e diminutivo, eles podem ser formados através de dois processos. Nós temos aqui o sintético, que é o acréscimo de sufixos quanto ao grau normal. Como por exemplo, eu tenho o amor, amorzinho ou amorzão. Eu posso ter sintético diminutivo, amorzinho ou aumentativo, amorzão. Então, toda vez que eu tenho o substantivo flexionado quanto ao grau e ele for sintético, eu vou acrescentar um sufixo sempre a ele, tanto para dar o grau aumentativo ou diminutivo. Eu tenho também o analítico, que é quando o substantivo será modificado por adjetivos que vão transmitir a ideia de aumento ou diminuição, que no caso é de aumentativo ou diminutivo. Como por exemplo, eu tenho o urso, tenho aqui um substantivo. Eu vou utilizar o urso grande ou o urso pequeno. Então, eu uso, nesse caso aqui, adjetivos que vai dar o grau do substantivo. Para a gente entender um pouquinho sobre a flexão dos substantivos, quanto ao número e quanto ao grau, a gente vai resolver esse exercíciozinho. Bom, a gente viu hoje aqui que o substantivo, ele pode flexionar quanto ao número, gênero, pode ser singular ou plural, quanto ao gênero, masculino ou feminino, e quanto ao grau, sintético ou analítico, que pode ser um aumentativo, diminutivo ou de igualdade. O substantivo, ele é uma classe variável, nós vimos aqui, e a palavra variável, toda ela vai sofrer flexão. E no caso do substantivo, ele pode variar em gênero, em número e em grau. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.